4 horas e 53 minutinhos, a gente está de volta ao vivo com o Magazine Nesta Quinta-feira. E agora chegou o momento de a gente fazer aquela interação, né Mica? É isso, aquela interação. Vamos começar agora com Mayara Rocha. É ela que está comandando, vamos ver aí, mais um alerta nacional e também o nosso alerta aqui. Ela comanda 3 horas. Agora eu quero entender uma coisa. Eu e a Mayara, a gente estava se arrumando no mesmo horário. E aí, a gente está com roupa muito parecida. Deixa eu ver se o pessoal consegue pegar só aqui da cintura para mostrar. Abre mais aí a câmera da Mayara. Abre só um pouquinho, que a gente está em sintonia. Olha só, a Mayara está de blusa preta, só que a blusa preta dela tem um detalhezinho na gola. Mas ela também está de saia vermelha, super parecida, olha só. É sintonia, né Mayara? Isso se chama sintonia de equipe. Isso se chama promoção. Não foi combinado. A gente até se arrumou ali no camarim, a gente se arrumando na correria ali, vestindo as peças e tal. Falei, Mica, como assim? Ela sintonia. Não é promoção não, hein, dona Nath? É sintonia mesmo. Mas não, mas a promoção a gente gosta quando a gente vai lá e compra também. Mas rapaz, onde já serviu um negócio desse, fala aí depois que a gente vai lá comprar. É muita mulher junto também. É muita mulher, né? Inclusive, quando eu vi também, a gente começou a bagunçar lá no camarim, né? A gente vai falar sobre isso na interação e tudo. Porque aqui é assim, entendeu? A gente compartilha tudo com você que está em casa. Inclusive os bastidores, né? É. Olha, eu já vou adiantar aí a primeira notícia que a gente vai trazer no nosso Alerta Nacional. Vocês sabem, né? Quem leva tiro para matar, pode levar tiro para morrer. No Alerta Nacional de hoje, a gente conta a história de um criminoso que roubou um veículo em Ceilândia, Brasília. E o suspeito estava circulando com esse carro como se o veículo ali pertencesse a ele. Os policiais identificaram que se tratava de um automóvel com restrição. Foram fazer ali a abordagem. Só que o sujeito resolveu disparar vários tiros contra a guarnição. O fim dessa história, meninas, a gente já conhece, né? Tem CPF cancelado no nosso Alerta Nacional desta quinta-feira. Não tem jeito, né? A pessoa vai para o caminho do crime, segue o caminho errado. Ô, meu amigo, ou você vai ser morto ou você vai ver o sol nascer quadrado. Dessas duas não passa. E todos os dias aqui a gente traz, né, nos nossos programas policiais da casa, tem o Alô Amazonas, tem o Alerta, notícias sobre relacionadas, né, a esse mundo policial, a esse mundo do crime. E ainda assim, esses criminosos não aprendem, né, Mayara? Infelizmente. Exatamente. Todo dia a gente conta uma história parecida com essa aí. Essa aconteceu em Brasília. E você, de casa, sabe que logo após o nosso Alerta Nacional, tem o Alerta Amazonas, a gente também traz um destaque, mais de 10 mil munições de diferentes calibres, para rifles, escopetas, pistolas, foram apreendidas no porão de uma embarcação na Panaí. A principal suspeita da polícia é que essa grande quantidade serviria para abastecer as facções criminosas que atuam no Estado. Todo o material veio da Bolívia, Colômbia, a polícia investiga aí qual seria de fato o destino dessas munições, viu, meninas? O que chama a atenção nessa história é que a gente sabe que é muito difícil ter acesso às munições, fazer a compra, a burocracia é muito grande, tem que pedir autorização da Polícia Federal. Mesmo assim, os criminosos ali conseguem, né, se desdobrar para se infiltrar ali no mundo do crime. É verdade, bem complicado. Obrigado. Maia, é o seguinte, você sabe que todos os dias temos delícias por aqui, né, Mica? Isso, temos delícias por aqui, e aí, quem são nossos vizinhos de estúdio, costumam se ser presenteados com as nossas delícias, são delícias juninas nessa época. Olha, eu vou ficar muito mal acostumada. De que essa amor? Obrigada, Adriana. Olha só que delicinha que já chegou aqui. Eu peço dois minutinhos daqui a pouquinho, só para deliciar essa maravilha. Eu vi no comecinho do programa, na abertura, eu fiquei com água na boca, e esse aqui é meu, viu? Não vou dividir com ninguém hoje. Tá bom. Eita, agora é o seguinte, segura o Ai Delícia, prova aí que a gente vai ver se vamos tocar o Ai Delícia agora com a Mayara, hein? Atenção, hein? E o passinho, o passinho? É dancinho. Ai Delícia, ai Delícia, ai Delícia, ai Delícia, ai Delícia, ai Delícia. Agora! Arrasou, May, um beijo, fica aí se deliciando, a gente deixa. Não precisa nem falar nada. É a preparação aí, né? Aproveita, três horas na frente das câmeras não é fácil. É, não é fácil, mas já tá ali, olha, com uma sustância para poder o Alerta Nacional chegar. A gente vai ficando por aqui, gente, no Magazine de Amanhã, a gente vai falar sobre assuntos desconfortáveis, tá bom? Por exemplo, você, que pode falar com alguém e aquela pessoa tá ali com mau hálito, já pensou um negócio desse, Mica? É difícil, né, a gente comunicar para a pessoa, e na culinária tem uma torta de sardinha e uma receita de mini maçã do amor, gente. Ou beijinho do amor, como você preferir. Beijo, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, tchau.